e salve salve galera eu sou Mohamed e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos de volta aí com esse jogão incrível né desde já já vou pedindo dá um likezão no vídeo se inscreve no canal se não for inscrito compartilha para geral isso me ajuda muito aqui no canal me ajuda a crescer muito cada compartilhamento de vocês me ajuda muito sério se quiser deixa um comentário para comentar o que tá achando a série né é isso então sem mais delongas sem mais enrolação sinta a imersão do jogo né é vai no quarto apaga a luz tapa uma coberta aqui né esse friozinho porque aqui no sul tá frio né então para que gostem né bora para nossa gameplay no último vídeo opa foi rápido esse último vídeo esperamos aqui né e nossa vida já não tá muito boa assim é uma gaveta dá para abrir e a gente não explorou muito bem lá do outro lado no último vídeo né na na outra salinha a gente não explorou muito bem assim então hoje eu vou lá dar mais uma olhada para ver se eu encontro mais alguma coisa né e negócio é que a gente tá bem ruimzinho de algumas coisas aqui ó tipo a gente tem esse pisco estimulante e mais nada temos que pegar uma vidinha aqui que a gente vai descer lá embaixo e lá embaixo é o pior lugar de todos né eu vim aqui passar todas munição que eu tenho para lá passar essas balas para cá disco estimulante vou deixar o eslote ali em cima eu vou deixar o eslote ali em cima e eu vou deixar o eslote ali em cima e eu vou deixar essa daqui para lá tá as três muniçãozinha vamos pegar a vida pronto tomara que eu não aperte conto e como lá é a outra salinha que eu ainda não fui e tomara que aquele bicho feio não esteja aqui que eu não enfrentei nenhum ainda né é os mofado que eu estava falando em aí eu não vi esse quadro é uma criança deve ter desenhado tinha visto esse quadro eu não explorei muito bem pra cá no último vídeo eu peguei as coisinhas na gaveta mas eu não cheguei a pegar alguma coisa interessante né que teria pra cá eu devia usar o psico estimulante mas eu não eu não eu não eu não queria gastar agora né eu tô perdendo se ele não abaixa e eu não sei se tem alguma coisa escondida atrás bem na nossa cara eu não vivei e aí na nossa cara balinha de 12 eu nem tenho 12 vou ter que pegar depois mas eu não sei como é que eu pego eu acho que é só lá embaixo só depois que a gente desce lá embaixo aqui ela que que eu me lembro é só depois da margaret e já vim no banheiro né e você já explora mais alguma coisa para cá porque cara eu vim aqui eu só passei e tava louco para salvar aqui isso é aquela coisa já mostrei essa coisa nojenta tava agoniado para salvar cara que isso ó moeda onde é a pistola da mão né eu sempre faço isso né perdi sem um tiro e a nossa pólvora que eu me abaixei viola tinha visto ela e vai bicho vem e você sabe a gente retirar no joelho é isso e agora a gente consegue dar uma facada nele né eu tava defendendo isso caraca velho já tomei uma primeira porrada para ele eu usei o nosso primeiro o nosso primeiro de vida velho podia ser ter sido só na bala mas não queria gastar né eu vou vir por aqui agora nossa nossa vida tá baixo já né deixa eu ver a verde não tá tão boa se não ah não ah não mais um ah não aí desmembramos ele cara que difícil ah tá aqui enfim cara que difícil cara dá uma facada nele enquanto ele tá no chão nossa muito difícil cara não sei como é que os cara faz isso é que eu eu vi eh eu vi esseиков Wellita é muito né que você abre e o que eu acho que eu prefiro ir numa bala é muito difícil de fazer isso a arma vao Eu peguei o cara que vive Tentando escapar Tranquei ele no incinerador da esquerda Pra ele não fugir de novo Acabei com ele quando Acabe com ele quando estiver pronto Você sabe como abrir a porta né Lembra 3 AS E uma palma de mão Faça o que quiser Com a garota dele Colinha do Lucas aí Pra ver que o Lucas é uma pessoa bem normal né Então é É uma coisa que eu não sei fazer né Eu sei que é Pelo que eu me lembro Que eu já joguei uma vez Eu abria todos né Isso aqui tem o nome Tamara Dá pra ver que começa com E e A né William Ah Hum Saquei Ele falou como é só Começa como Como é que é 3 Se tá na esquerda Então é da Da direita pra esquerda né Número 3 Depois é o A Depois é o cara E a garota dele Beleza Esse é o 3 Então é esse aqui E ele já Ah ele tá preso lá na esquerda né Ah tá A S S seria quem Esse aqui eu não sei qual é Esse aqui é o que Esse aqui não dá nem pra fechar Ou dá né Eu não sei Ah dá S Beleza A 3 S William Que seria o cara né Eu não sei É isso É isso Que Ah por algum jeito Eu descobri como é que é a senha Quem quiser 3 E esses dois aqui Beleza então né Tá bom Ai 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 Eu já sei que tem um bicho aqui dentro Eu não vou até correr 2 S Ir Um Bota a cara aí pra tu ver se agora eu não explodo andando um pouquinho pra frente vai olha só que andou depois que atirei cara ele pula pra caramba velho caraca velho que isso vai ser todas as balas nele não morreu caraca vou agora e fazer uma costa já tenho moeda tem que guardar as moedas pra cá e pra lá e que aqui a vida sala de secação nossa que maravilha o bicho em saber que eu vou ter que entrar numa sala de secação é uma maravilha é muito contente a caiu ainda eu acho acho que não é a hora de ir né nossa minha vida está muito baixa que é alguma coisa aí olhou pra cima e já vi essa gosma aqui eu ferrado eu não tenho erva cara eu tenho minha minha vida super forte aqui não é uma boa usar ela depois o vaso correndo sim eu estou cagado medo do medo porque eu não quero morrer eu tô vendo a chave daqui lá é uma chave aqui lá com certeza alguma coisa aqui ó ó para com os barulhos aí cara já estou meio cagado ainda fica fazendo barulho vou ter que ir né vai dar merda ah eu vou correndo lá pegar e vou vazar correndo imagina se não ia dar merda né tchau rapaz falou é nóis tamo junto é louco vou vazar eu não sabia de nada falou mano é nóis tamo junto é louco nossa senhora nossa senhora só tem um psiquestimulante não tem mais nada e a chave do escorpião né cara olha aí chave do escorpião agora a gente já consegue pegar a 12 né eu acho que a 12 fica lá em cima eu acho não sei eu já tinha falado pra vocês que a 12 ficava lá né na hora que a gente voltar pra cá a gente passa aqui que vai pra cá eu preciso de fazer mais vida acabou minha vida né acabou só tem moeda agora eu vou usar uma erva infelizmente eu vou usar uma erva e devolver uma tem tanto fluido isso aqui me culpá tá gastando com vida agora e eu vou agora eu tenho a chave daqui ó daqui a pouco eu já vou parar a gravação só vou abrir a porta aqui ver como é que tá a situação pra cá que legal eu acho que o Jack ainda deve tá por aqui então não sei o que pode acontecer ou não a gente precisa daquela 12 ali ó eu nem sei eu nem vim entrar aqui dentro ainda pra ver se tem mais alguma coisa ou não a gente precisa dessa 12 aqui ó essa 12 aqui pra pegar ela né devagarzinho vamos olhar a situação a chave do que ah não sei que chave é essa aqui mas não é é do cobra cobra tem uma cobra ali a chave da cobra ah que beleza ele com certeza tá em cima é de certeza que ele tá aqui é de certeza que o Jack tá aqui é de certeza absoluta nossa que bicho esquisito gritando lá fora pra quem não escutou eu escutei tá ali dentro quebrando as coisas lá dentro tá ali tá ali tá ali Eu tô nervoso Ele não entra aqui dentro, né? Não é possível que ele entre aqui dentro Se ele entrar aqui dentro é muito mentira Vai bem bolado com isso É uma parede, então ele não tem como viver Também não tem nada aqui dentro Também não tem nada nesse gaveto, não Não tem nada nesse gaveto Fala de 12 Aqui dentro, aqui no cantinho Não tem nada, não? Cara, eu tenho quase certeza que ele vai vir aqui O que é isso? A chapa dentadura da véia Ah, uma 12 Tô cansado de perseguir esses bostos do quintal Do quintal Da próxima vez, um dos hóspedes corre Escondos Relivos Eu falei pra gente que não Eu falei pra vocês que eu não sou muito bom, não Ah não, parceiro, ele me viu É muita mentira Ah, ele me viu como, cara Só vai, parceiro Olha aí, cara Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Eu vou deixar pra continuar o vídeo Amanhã, né Então amanhã eu venho Amanhã eu continuo Vou ela salvar agora Agora a gente já fez o que Queria mais fazer, né Pegar aquela 12 lá dentro Lá pra pegar a 12 Ah Cara Que nervoso Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso então, galera Valeu Falou Até amanhã Até o próximo vídeo E eu Fui Todo mundo morreu Acabou E aí